Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje nós vamos falar sobre neurociência, espiritualidade e o nosso cérebro. O nosso convidado é o professor João Paulo Gurgel, ele também é neurocientista. Professor João Paulo, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Cris, muito obrigado pelo convite também. É uma satisfação, é um prazer grande poder levar esse tema a tantas pessoas que têm buscado. A gente tem observado que a busca por esse termo, nesses momentos agora que estamos vivendo de pandemia, tem aumentado. As pessoas estão buscando recursos a mais para conseguirem alcançar seus objetivos e também vencer as dificuldades. E todo recurso que for científico, que fizer bem, ele obviamente é muito bem-vindo na vida de todos. Então, professor, esse é um canal que a gente, o objetivo, o propósito do canal é disseminar a cultura do encontro, a cultura da paz, é explicar um pouco como são as religiões. Mas eu imagino que nesse tempo agora da pandemia, é necessário que a gente também pegue um pouco da ciência e nos ajude a espera, talvez, de um milagre, não sei. Mas que a gente pudesse ter outras ferramentas além da nossa fé. Não que a fé não seja importante, ela é muito importante. Mas a ciência pode nos ajudar, eu imagino, a concretizar um pouco mais essa fé e usá-la em nosso benefício. Então, eu quero começar essa entrevista te perguntando, o que é neurociência? A neurociência, Cris, é um ramo, digamos assim, dentro das ciências biológicas, das ciências biomédicas, né? Que vai estudar o cérebro humano, que vai estudar o sistema nervoso como um todo, essa integração dele com o nosso sistema, até endócrino, porque as respostas hormonais também são respostas ao funcionamento do nosso sistema nervoso. E a neurociência se propõe a esclarecer muitos mecanismos que até então, para a gente, eram obscuros. Se a gente voltar aí no século XVIII, século XVII, muitas explicações, como, por exemplo, para uma epilepsia, eram dadas por pessoas dizendo que eram possessão demoníaca. Enquanto que hoje a gente sabe que existem aí falhas no mecanismo, tanto o motor, né, quanto, enfim, das conexões neurais nas pessoas, e a neurociência, ela tem tirado um véu grande daquilo que nós não tínhamos a capacidade de entender e de observar. Então, estudamos o cérebro, estudamos as outras regiões do encéfalo humano, quando a gente fala cérebro, estamos falando de uma parte apenas do sistema nervoso da agente central, e como é que essas conexões acontecem. E o que é mais engraçado, mais interessante, é que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente se aproxima de uma explicação para tudo isso, que vai de encontro à questão espiritual também. Quanto mais a gente se aprofunda, e isso tem acontecido comigo ao longo desses anos todos, quanto mais eu observo uma descoberta nova, eu consigo relacionar aquilo com o que está escrito na Bíblia, e isso me fascina, isso tem me fascinado, muitos médicos também, muitos biólogos como eu, têm entendido dessa forma e dessa maneira. O que foi, já em algum tempo, visto, digamos, de uma maneira, uma maneira com um filtro muito negativo. Por exemplo, acreditava-se antigamente que à medida que a ciência evoluísse, a gente estaria brigando com Deus. O próprio Darwin sofreu horrores com isso, ele achava que a teoria da evolução dele poderia prejudicá-lo. E a neurociência vem para abraçar tudo isso, trazer para a gente respostas à luz da ciência. Eu vi um vídeo do senhor, do senhor, explicando o que acontece com o nosso cérebro quando a gente reza. Eu gostaria, eu acho que para a gente entender direitinho o que é a neurociência dentro da fé, nós poderíamos começar por aí, não é? O que acontece com o cérebro e com o corpo humano, o corpo físico, né? A hora que a gente reza, ou que a gente ora, ou que a gente medita. É importante a gente ressaltar, antes de eu começar a explicar isso, para que as pessoas não confundam. A ciência, a neurociência, ela é uma ciência, e ela se utiliza de mecanismos científicos. Ou seja, experimentos, grupos de controle, análise de variáveis. Enquanto que a fé, o objeto da fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas você sente, você percebe que aquilo reza, de alguma maneira, a vida da gente. Então, neurociência e fé não, obviamente, são a mesma coisa. A ciência se põe de um lado, a fé se põe de outro. A grande questão dos dias atuais é que a gente tem conseguido dar as mãos para algum tipo de entendimento. Mas esse fato de dar as mãos depende muito da observação do cientista ou do religioso. Nós temos hoje momentos em que nós temos personagens que falam, e a gente não sabe quem está falando. Se você não olhar na legenda, se é um pastor, se é um padre, se é um neurocientista, então essa confluência de linguagens tem sido bastante positiva. E um dos experimentos que foi realizado pelos neurocientistas americanos foi de colocar pessoas de diferentes religiões, diferentes credos, em máquinas de ressonância magnética e mapear o cérebro delas. Entender o que é que acontecia. Durante um momento de oração, um momento de meditação também. Então, o que se observou foi uma coisa basicamente unânime. Que enquanto nós estamos num processo de meditação ou de oração, o nosso cérebro muda a sua configuração. Então, digamos que eu esteja nesse momento aqui agora, estressado, preocupado, no trânsito, a gente tem uma configuração do cérebro. Agora, a partir do momento em que a gente está numa meditação e numa oração, e aí eu vou entrar um pouco nesse assunto, o cérebro modifica a sua configuração, a sua forma de ação. Vou te dar um exemplo. Aqui nós temos uma área chamada córtex pré-frontal, que é um atributo nosso, é um atributo humano. Nós conseguimos pensar, prospectar, pensar numa reunião, num planejamento, conversar com pessoas, já imaginar o próximo passo. E a gente não vê isso em macacos, em carneiros, a gente não vê uma reunião de carneiros, hoje vamos atacar qual parte do pasto. Não tem. Isso é uma prerrogativa exclusiva do ser humano. Então, enquanto nós estamos no processo de oração, essa área pré-frontal, que também é uma área de análise, é uma área de criticismo, uma área muito crítica, ela diminui a sua frequência de ação. Ou seja, a gente passa a ser menos racional nesse momento, e menos crítico, e passa a conseguir dar espaço a outras situações cerebrais, situações do nosso organismo. E, por exemplo, a região parietal do nosso cérebro aqui atrás, ela fica, ela nos dá um sentimento de que a gente perdeu um pouco do senso de localização, de que a gente perdeu um pouco aquela noção de, assim, onde é que eu estava mesmo? Sabe aquelas pessoas que meditam ou que oram profundamente, e que quando elas voltam, quando elas encerram, estão sentindo uma paz muito grande? É simplesmente porque a gente parou naquele momento ali de ter essa análise crítica, de ter essa análise racional. O cérebro aumentou a nossa percepção. Por isso que, muitas vezes, nós falamos que, ao meditar e ao orar, nós ouvimos a nós mesmos de uma maneira mais tranquila, e conseguimos ouvir também, para os que creem, uma voz do alto. Conseguimos também ouvir a Deus, quando Ele fala através da nossa consciência, através de nós. Então, o cérebro se torna mais sensitivo, mais sensível também àquilo que está acontecendo naquele momento de conexão, até porque a oração é um momento de conexão. Meditação também é um momento de conexão. De conexão com as coisas do alto, com as coisas do meio, e também de desconexão com aquilo que é preocupação imediata. A Bíblia, por exemplo, está recheada de trechos que falam do combate à ansiedade, como, por exemplo, não andeis com vãs preocupações, que a gente possa... Paulo também nos fala, muitas vezes, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nós devemos orar e dar graças por tudo aquilo que nós temos. Então, é essa percepção dessas pesquisas, que quando a gente compara com o Evangelho, a gente percebe que há uma conexão muito grande. Você quer ver um outro exemplo? Enquanto a gente está nesse estado também de meditação e de oração, nós diminuímos a produção do cortisol, que é o hormônio famoso, o hormônio do estresse, que baixa a nossa imunidade, que ataca os cromossomos da gente. Esse cortisol que, de maneira muito elevada, ele pode, por um tempo muito grande, pode causar até início de câncer no nosso organismo, de maneira geral. Então, o cortisol, ele diminui. E nós aumentamos aqueles outros neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, de alívio, de alegria, como, por exemplo, a endorfina, a serotonina e a dopamina. Então, realmente, foi comprovado cientificamente, através desse processo todo que eu citei aqui, que eu mencionei, que nós, quando estamos num processo de oração, de meditação, de reza, depende muito de como a gente queira se referir, nós temos todos esses benefícios aí. Agora, professor, tem uma coisa na Bíblia que diz, orai e vigiai. Quando os espíritas dizem que, quando você diz, o vigiai é vigiai os seus pensamentos. Então, quando você, quando a gente também, quando a história do pensamento é assim, você reza, você pede, ou você agradece, enfim. Mas os pensamentos, eles vêm na sua cabeça o tempo inteiro. E, dependendo de como você está naquele momento, ou uma coisa que você queira resolver, eles podem te atrapalhar muito. Quando tem esse versículo da Bíblia que diz, orai e vigiai, como é que a gente consegue vigiar os nossos pensamentos? Eu te diria que esse orai é a possibilidade que nós temos de conectar, de nos conectarmos com algo maior do que a gente mesmo. E, de uma certa maneira, quando a gente está orando, nós estamos trabalhando muito a questão do nosso cérebro límbico, nosso cérebro emocional. Há quem diga assim, nós temos dois cérebros, um emocional e um racional. Na verdade, é o mesmo sistema e que, obviamente, tem duas estações que trabalham de formas diferentes. Então, quando nós estamos orando, a nossa parte emocional, a nossa parte límbica, ela vem sendo trabalhada. Até que nós percebemos a Deus, não pelo racional, porque é pela lógica. Se a gente for analisar de maneira lógica muitas das coisas, nós não vamos entender como é que o milagre aconteceu, como é que uma pessoa que estava condenada a morrer de câncer se livrou, como é que uma pessoa saiu ilesa de um carro que capotou 15 vezes, enquanto que outro cai da bicicleta e morre. Então, essa nossa conexão límbica, emocional, ela tem mais a ver com essa própria questão espiritual. E quando a gente fala vigiar, esse vigiar do observar, do olhar, do analisar, do criticar, isso tem mais a ver com a nossa parte racional. Então, quando a gente ora, a gente está trabalhando a nossa parte, como eu falei, emocional, e a nossa parte espiritual, que nos dá essa conexão. exemplo, muitas das vezes as pessoas, já vi pessoas, indo a um culto ou a uma missa, e elas se emocionam. Elas não dizem, por que você está chorando? Porque eu não sei, eu estou emocionado. Então, o espiritual tocou ali no sistema emocional límbico da pessoa, a amígdala cerebral, as amígdalas cerebrais, e não teve uma explicação racional para aquilo. Porém, quando a gente fala vigiai, ou seja, eu estou entendendo que eu vou racionalmente comandar a minha vida a partir de agora, e isso depende muito da gente. Todos nós, por exemplo, temos uma espécie de chamado, mas a tomada da decisão de dizer, eu vou, você sente, você é compelido emocionalmente, mas o dizer, eu vou, é meramente uma questão racional. E todos os dias de manhã, você continuar dizendo, eu continuarei indo, eu vou, eu vou observar a minha vida, eu vou observar meus atos, eu vou observar o que eu como, hoje eu comi pouco, amanhã eu vou comer mais, hoje eu comi muito, amanhã eu vou regrar mais. Isso está dentro da questão do racional. Então, a gente falando um pouquinho de espiritualidade, por exemplo, o que é que ele explica, do ponto de vista racional, a conversão de Paulo, que era Saulo? Basicamente, do ponto de vista nenhum. Ele tinha a convicção dele, ele agia de acordo com o filtro de pensamentos dele, ele acreditava, de fato, que Jesus era subversivo, mas existe um momento, que é o momento da queda do cavalo, a caminho de Damasco, aonde algo muito mais forte e emocional o toca, porém a decisão final dele é a decisão racional. Ele diz, eis-me aqui e vou, e andou mais que o próprio Jesus. E mais uma coisa acerca dos pensamentos, que você bem disse aí, Cris, é assim, eu não escolho aquilo que eu vou pensar, eu digo muito isso nos meus seminários, você não escolhe em que vai pensar. De repente, eu posso estar aqui, e eu posso ter um pensamento, e dizer, caramba, esqueci o meu carro aberto. Mas eu posso tomar a decisão de dizer, eu não vou pensar nisso agora, porque eu estou concentrado aqui, nesse momento, com a Cris, e vou seguir em frente, vou esquecer do meu carro. Então, a gente pode controlar o pensamento permanecer na gente ou não, não posso pedir que ele entre. Mas, por exemplo, professor, desculpa, o senhor diz assim, olha, eu estou aqui nessa conversa, mas eu esqueci meu carro aberto, deveria ter fechado. Aí o senhor diz, não, mas eu assumi esse compromisso, eu vou ficar aqui. Mas, toda hora, esse pensamento vem na sua cabeça, e ele acaba atrapalhando a conversa, enfim, o que o senhor está fazendo. É nesse momento que entra essa frase, vigiai? É nesse momento. É nesse momento em que eu racionalmente tomo posse daquilo que eu sou, daquilo que eu comandarei, daquilo que eu penso. O ser humano, tem até uma palestra, que eu me lembrei agora do Leandro Karnal, que eu acho fantástica, que se declara, porém conhece muito da palavra, conhece muito, e aí é um ateu convicto, que merece o nosso respeito, e ele fala o seguinte, eu não sou, eu não decido minha vida inteira, mas eu decido a maior parte da minha vida, ou seja, eu sou sócio majoritário da minha vida. Então, é óbvio que, em se tratando de, nós estamos no Brasil, sabemos que existem roubos de carro, assaltos, existem, eu posso ser levado a pensar que o meu carro pode estar em perigo, mas quanto mais aquilo faz parte dos meus pensamentos, mais eu vou ter o disparo disso na minha vida, mais eu vou ter esses disparos emocionais, então depende muito da maneira que eu sou doutrinado, entre aspas, digamos assim, da maneira em que eu tive um ensinamento de vida, ou prático, ou teórico. Por exemplo, nós temos os chamados pensamentos automáticos negativos, que a gente chama de português de pan, e no inglês, eu faço até uma brincadeira, que eles chamam de ant, é o A-N-T, ant em inglês é formiga, e é o automatic negative thinking, e aí eles falam, tem as formiguinhas no nosso cérebro, os pensamentos negativos. Então, veja bem, esses pensamentos negativos são tão mais frequentes quanto eu tenho crenças disfuncionais. Então, por exemplo, se eu só tenho a crença de que o meu país é ruim, de que é inseguro, de que eu não tenho sorte, de que tudo acontece comigo, entende? Mas eu estou condicionando o meu cérebro a toda hora liberar essas faíscas de pensamentos negativos. Então, tem gente que fala, mas eu não posso controlar os pensamentos, de fato, eu não posso controlar o fato de eles aparecerem na minha mente. Mas se eu controlo o ambiente em que eu vivo, e isso eu posso fazer, se eu controlo as crenças que eu tenho sobre mim e isso eu posso fazer, aí eu posso mexer nesses pensamentos que são, de alguma forma, negativos. Inclusive, fazendo outro contraponto aqui com a própria Bíblia, com o próprio Paulo, na carta aos filipenses, em Filipenses 4, 8, ele diz o que? Ele diz o que a ciência diz também. Eu vou fazer uma comparação aqui. Existe um livro de um psicólogo americano chamado Sean Arcor, que ele fala da questão das decisões de pensamento. Ele prova que pessoas que foram infartadas, tiveram infarto do miocárdio, mas continuam pensando negativo, tem 50% de chance de morrer. E os que pensam positivo decidem não pensar naquilo que é ruim, as probabilidades negativas, tem 50% da chance de mais de viver. E Paulo diz, em Filipenses 4, 8, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Ou seja, essa decisão é meramente racional. Então, há uma complementaridade. Eu não posso dizer que nós somos seres somente emocionais, porque não somos, e não somos também seres meramente racionais, porque não somos. a gente nem casa com a pessoa, ou nem namora, nem tem um relacionamento longo com aquela que racionalmente é a melhor para a nossa vida, e também, na maioria das vezes, nem estamos mais com aquela pessoa em que nós ficamos perdidamente apaixonados e perdemos todo o senso de razão. Nós buscamos toda hora a questão do equilíbrio. Então, professor, mas quando a gente reza, ou quando você está, por exemplo, olha, vamos pegar aqui essa questão da pandemia, né? Então, você tem uma pessoa que está muito doente, uma pessoa que está entubada, uma pessoa que está com sintomas da COVID, a pessoa está na UTI. Quando você vai pedir a Deus que ajude, que faça o melhor, que, enfim, você não está no seu melhor momento, né? Então, você está ali aflito para fazer aquela oração. aí você, na verdade, o que você deveria? Ter bons pensamentos, eu acho que esse é o termo, para que a pessoa pudesse receber essa energia, né? Ou que você pudesse calmamente conversar com Deus. Mas o senhor concorda que é difícil nessa hora de aflição, você vigiar, você não ter o pensamento que vem na sua cabeça, aí você olha o jornal, você vê a TV que eles estão contando o que de fato está acontecendo, você vê lá tantos mortos nesse dia, tantas pessoas esperando UTI, tantos morreram sem conseguir uma sala de UTI. Isso é uma coisa que vai te deixando aflito, né? Então, nessa hora, como deve ser o nosso comportamento para que a oração seja eficiente, mas que a gente fisicamente também não sopra, não tem esse cortisol aumentado, né? E a oração, ela possa nos ajudar em vez de nos desesperar, entendeu? Acho que todos nós temos uma experiência tanto muito positiva de alguém que orou por nós ou conosco, nós ficamos muito bem, como temos uma experiência negativa, né? Daquelas pessoas que vieram orar conosco e parece que a gente ficou pior de alguma maneira. Então, quando a gente, o que é que é o orar? Primeiramente, a gente tem que se perguntar isso, o que é que é o orar? É quando eu percebo a minha miséria, é quando eu percebo o quão pequeno eu sou, né? E a gente coloca aquela situação diante de Deus. Quando a gente está orando por alguém com Covid ou acometido com qualquer outro mal, a gente está dizendo para Deus o quê? Deus, os nossos recursos são finitos, né? Isso é um agente novo, nós não sabemos o que fazer e seja feita a tua vontade. Eu passei por uma situação muito semelhante agora há pouco, perdi uma pessoa próxima e eu fiz essa oração para Deus, né? E eu pensei depois como é difícil, a pessoa se foi e eu pensei como é difícil a gente aceitar o desígnio de Deus para os que creem quando a coisa não acontece ao nosso contento. Então, na questão da oração, se eu estou orando, a primeira pessoa a ser trabalhada nessa oração sou eu mesmo. Orar significa colocar diante de Deus através de palavras, pensamentos e ações, sobretudo palavras, né? Porque tem um poder muito grande de expressar para Deus a verdade que tem dentro do meu coração e esperar por essa providência que ele venha a fazer, sobretudo quando eu oro por alguém. Tem mães, por exemplo, que até hoje vão à igreja, às igrejas diferentes, orar para que o filho mude de comportamento. Não vai adiantar se ele não quiser. Então, existem vários tipos de orar, né? Por alguém, por mim. Eu acho que o principal passo, se eu vou orar por alguém no leito de um hospital, eu não posso transmitir para ela a minha angústia ou a minha mágoa. Talvez o primeiro passo dessa oração fosse para Deus trabalhar em mim. Senhor, eu estou aflito, né? Eu estou mal, eu estou angustiado. E aí, só depois eu posso orar por aquela pessoa. Inclusive, esse se manter angustiado, olha que interessante, essa angústia, ela por si só, ela é extremamente negativa para a gente, nos dois aspectos. No aspecto espiritual, religioso, e no aspecto científico. Por exemplo, lá em Provérbios, eu até separei aqui para a gente, em Provérbios 17, 22, diz o seguinte, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo o vigor. Olha que interessante, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está, seja porque tem alguém com Covid, seja porque tem um parente, né? Acamado, aduentado, entubado, seja por motivo de emprego, seja por isso que está acontecendo agora na pandemia, essa pessoa está ansiosa e aí volta a tratar aqui desse hormônio que não pode ficar de fora que é o cortisol. De fato, é comprovado cientificamente que o cortisol, ele descalcifica os nossos ossos, ele diminui a nossa absorção de cálcio. Pode comer o cálcio que for, a vitamina D que for, você absorve menos e elimina menos o cálcio. Então, nós temos essa capacidade de controlar. E mais uma coisa que você falou bem, se a gente passar o dia inteiro, não vou citar nomes aqui, né? Até porque o vídeo vai para o YouTube, mas você põe aqui numa emissora X e você ouve o que tem a falar. É Covid, Covid, presidência, ministério, aí você vai para uma outra estação de rádio, que seja, é a mesma coisa. Eles estão vendendo a notícia, eles estão explorando como sempre fizeram e a mídia faz com que a gente se sinta que o Covid, ele já está saltipando, está passando até pelo telefone celular, você ligou para alguém com Covid, você pega. Então, isso nos dá um poder de sugestão, isso abala o nosso subconsciente de alguma maneira também. O nosso subconsciente, ele é altamente sugestionável e ele emite programações para o nosso cérebro e o que acontece? de tanto medo, de tanto pânico, de tanto ambiente que eu me cerco, eu começo a entender que o ambiente é hostil e o meu corpo começa a responder de maneira negativa. Então, eu posso te garantir, te assegurar, porém, sem te dizer o percentual, mas que muita gente tem sofrido mesmo passando longe da contaminação, do risco, pela Covid nos dias atuais. só pelo que a gente fala aqui no Nordeste, que é emprenhar pelo ouvido, que é engravidar. Mas, professor, a imprensa, agora eu vou defender aqui a minha categoria, a imprensa, ela tem noticiado o que de fato acontece. Você não inventa aqueles cadáveres, você não inventa a UTI lotada e vamos combinar que se não fosse pela insistência do jornalismo de mais durante um ano, talvez esse número de morto seria muito maior do que 300 mil, que já é um absurdo. Está certo? Mas, o que eu me refiro é o seguinte, é que quando você está pessimista, quando você fala, ai meu Deus, uma pessoa está internada, eu vou rezar, eu preciso disso. E aí, você se cerca de tudo o que está se falando, porque também a gente não pode viver numa redonda e fazer de conta que não está existindo isso, porque é impossível. Você sai na rua de máscara, você liga para alguém, tem gente ligando para pedir oração, tem gente doente, tem gente com medo, tem gente que está em casa muito deprimido. Então, chega uma hora que você fala, meu Deus, como aquela música do Raul Seixas, para o mundo que eu quero tecer. Porque não dá para a gente viver como se nada estivesse acontecendo e você fala, ai, eu vou viver aqui no meu mundo. você pode até viver no seu mundo, mas chega uma hora que você vai cair na real. Porque não é possível que ninguém conheça ninguém que faleceu de Covid. E você fica assustado, porque você está assustado diante do desconhecido. Então, o que eu te pergunto é, nesse momento que você vai fazer oração, tem alguma coisa, por exemplo, que quando você começa, então, a oração, pode te ajudar. Que é aquela coisa quando a pessoa chega aflita e a gente fala, respira e depois você me conta. Talvez seja isso, que a gente precisava ter uma atitude para esse cortisol abaixar, para a gente poder produzir a serotonina, enfim, para que o cérebro e a alma acalmem. Com toda certeza. Eu quero começar respondendo a sua pergunta. Primeiramente, é a tréplica que fala. A réplica. A réplica, né? A réplica. Eu acho que é super importante, sim, o papel da mídia. Só que é assim, eu escuto os dados. O que eu quis dizer foi isso, eu escuto os dados do que aconteceu no dia. Hoje nós tivemos tantos mil mortos, a curva foi para tanto e tanto e tanto. Eu preciso tomar ações de acordo com aquilo. Você está entendendo? Não. Eu vou ouvir e vou ouvir novamente as mesmas notícias. Eu vou abrir outro canal e vou ouvir a mesma. Mas é no sentido de ouvir o que se passa para mim e tomar decisões. Por exemplo, eu ouvi todas as rádios e fui até o supermercado sem máscara. Não adianta. Eu ouvi todos os recados que me foram passados pela mídia e aí eu redobro a minha atenção. Entretanto, a gente precisa estar focado nas soluções. Ou seja, nesse mesmo momento, antes de responder a sua pergunta, mas já chegando nessa resposta. Muitas pessoas estão adoecendo não somente por conta do COVID. Existe um efeito aí onde as pessoas estão não somente com a doença em si, o SARS-CoV-2, o vírus em si, mas também ansiosas por conta da perda do emprego. Depressivas por conta do fechamento da sua empresa, por conta da falta de dinheiro, por conta das crianças em casa que ela não consegue trabalhar e ela não consegue também dar conta das crianças na educação online. Então, existe uma série de outros fatores que também tiram a saúde da pessoa e aumentam os níveis de ansiedade nesse momento. Então, toda essa conjuntura, eu preciso ter cuidado, tal qual eu cuido de uma planta, estou olhando para a sua plantinha lá atrás, tal qual a gente precisa dar o sol, dar a água, ter ações para que ela permaneça verde e bonita, eu preciso fazer isso com relação ao cérebro, o cérebro se alimenta também de coisas que eu escolho para ele. E no tocante à oração, o primeiro momento da oração, pelo menos assim, naquilo que eu conheço, naquilo que permeou a minha vida, nessa oração, eu preciso expor a minha verdade diante de Deus, eu preciso falar para ele, porque eu não posso, na hora em que chega alguém para mim e fala, faz uma oração comigo, faz uma oração por mim nesse momento e eu imponho as mãos ou eu começo, Senhor, vai nela, eu às vezes estou mais afetado do que ela, mas me dá um minuto, Senhor, eu preciso, eu não vou negar, mas me acalma, me, sabe, me conecta com o Senhor, leva as minhas preocupações, toma sobre Ti e aí eu posso contribuir para essa pessoa, não entrar naquele quarto, não entrar naquele recinto, não me conectar com uma pessoa de maneira pesada, dos que creem nessa questão da energia, a gente sabe que isso também acontece, então, e isso faz com que, veja bem, e já puxando para a neurociência, no momento em que eu orei por alguém, que eu vou orar para alguém, mas eu começo orando por mim também, eu estou positivando, como é um termo da pesquisa que eu citei aqui, positivando o meu cérebro, eu aumentei o meu próprio nível de serotonina, eu aumentei o meu próprio nível de endorfina e assim eu consigo passar aquilo para aquela pessoa que está precisando de mim, então essa seria, no meu ponto de vista, uma maneira mais interessante, por assim dizer. Quando a sua palavra, professora, eu me lembrei na hora, quando a gente está num avião e a aeromoça explica, se der uma pane, se der um problema, primeiro você põe a máscara em você, depois você socorre quem está do seu lado, é isso que eu quero dizer, primeiro a gente se acalma, respira, pede a Deus que me ajude, que me coloque no prumo para que eu possa estar ali inteira e rezar pela outra pessoa, mesmo que isso seja à distância, mesmo que a pessoa não esteja ali nesse momento. É isso que é também desejar boas energias para a outra pessoa? Com toda certeza. Eu não posso desejar para alguém aquilo que eu não tenho. eu não posso levar uma pessoa a um lugar que eu nunca fui. Eu acho que a gente tem visto muito isso na internet, pessoas ensinando os outros a ganharem dinheiro que ela nunca ganhou, pessoas ensinando os outros a conquistarem coisas que ela nunca conquistou, e isso não gera credibilidade. Agora, eu decido em que focar, é aí que está a nossa autonomia, é aí que está o nosso livre-arbítrio. Em meio ao que está acontecendo, eu decido naquilo que eu posso, que eu vou focar ou não. Por exemplo, o cristianismo, de uma certa maneira, ele nasceu como um movimento completamente antirracional. Foi um processo que quebrou a lógica de um tempo, foi um processo que desafiou-se, foi um processo em que Estevam, por exemplo, morreu sorrindo, apedrejado, enquanto Paulo segurava as vestes dos outros que faziam o processo. O cristianismo, ele é uma forma de conexão, mesmo em meio a um pânico generalizado, mesmo em meio a uma ideologia generalizada. No mesmo avião que você citou, e tem uma frase que eu particularmente não gosto, é quando a aeromoça diz assim, em caso de pouso na água, o assento é flutuável. Eu toda vida olho para a cara da aeromoça e eu penso comigo assim, pouso na água é queda. Até que aconteceu aquele famoso caso do piloto no Rio Hudson, nos Estados Unidos, e que ele conseguiu realmente pousar na água e aquilo nos traz uma imagem de tranquilidade. Então, eu prefiro acreditar que em caso de pouso na água haverá pouso na água e sairemos pela saída de emergência do que imaginar que ele vai explodir na água. Se você lembra há uns, caramba, deve ter uns 15, 10 anos atrás, aconteceu um choque de um jatinho com o avião da Gol e o avião abriu na região norte do Brasil. E morreram 300 pessoas aqui na época. Naquele momento, todo mundo estava com pânico generalizado de andar de avião. Eu estava também na época. Então, a gente pode, o meio nos influencia a pensar naquilo que é noticiado demais. É mais um motivo de eu ter falado que não adianta eu ficar somente ligado nas mesmas notícias do que está acontecendo. Eu já sei o que está acontecendo. Nós já sabemos. Agora, que medidas nós vamos tomar? Por exemplo, nesse mesmo meio, nesse mesmo sistema agora, existe gente que chora e gente que vende lenço. Nós estamos usando aqui o Zoom. O Zoom estava para ser vendido a preço de banana pelo seu inventor. E quando veio a pandemia, as ações dispararam. Quer dizer, o cara hoje está milionário. Então, a mesma pandemia que prejudica algumas pessoas, ela traz soluções para aqueles que foram buscar. As soluções não caem no céu. Tanto é que eu posso orar. Existe uma oração belíssima, a oração de Salomão para pedir sabedoria. Eu posso dizer, Deus, eu estou no meio disso daqui. Eu, particularmente, eu, João Paulo, não acredito em milagre, mas soluções mágicas ou coisas muito fáceis, ficar rico em três passos, pelo menos comigo nunca aconteceu. E aí, eu posso pedir nessa oração uma saída, observar, aumentar a minha sensibilidade para aquilo que eu não vejo, mas trabalhar. A oração, a entrega, não tira da gente a responsabilidade e nem desmerece um cérebro e uma inteligência tão grande que o próprio criador nos deu. Então, é tempo de se mexer, é tempo de fazer algo diferente. Meu restaurante fechou, eu vou aumentar o delivery, por mais que eu não consiga ainda ter o mesmo retorno. E os profissionais, obviamente, têm sofrido com isso, mas a criatividade, como sempre, ela tem trazido resultados grandiosos nesse momento. O que o senhor quer dizer é que a gente une a nossa fé, a fé de acordo com a crença de cada um, e ao mesmo tempo a gente aproveita um pouco, tentar ter um pouco de calma, eu diria, para pensar a nossa volta, olhar e dizer, bom, a situação é essa, vamos ver como a gente sai dessa. e aí é que a gente usa a neurociência, é isso? E aí você usa o seu cérebro, a sua calma mesmo, a sua tranquilidade, une com a sua fé e decide, então, o que vai fazer. É isso que você está querendo dizer? É isso, de uma maneira mais direta, você resumiu bem, nós temos aí tudo isso a nosso favor, nós temos tudo isso a nosso favor, nós temos um Deus que nos acolhe para aqueles que creem, eu acredito que muita gente nesse momento até repensou a sua condição enquanto acreditar em Deus, em Buda, enfim, naquilo que ela se sentir mais à vontade, eu acho que há uma pluralidade muito grande de crenças, tem até um documentário do Morgan Freeman na Netflix que fala sobre a diversa, eu assisti, muito bom, é muito bom, fantástico, né, e essa capacidade de conexão, então, isso é fantástico, as pesquisas científicas têm mostrado, realmente, que há uma grande abertura para aquilo que é espiritual, para aquilo que transcende, não só a religiosidade, o padre Fábio tem uma frase que eu admiro muito que ele diz assim, a religião é a antissala da espiritualidade, então, eu tenho que ser mais espiritual do que propriamente religioso nesse momento, aliás, sempre, né, e entender que aquele milagre que muitas vezes a gente pensa, ele já vai acontecendo no nosso dia a dia, por decisões que tomamos, por vezes que a gente usa o nosso poder de decidir com sensatez, né, e eu digo muito, uma coisa que eu também dizia muito na igreja, quando eu tinha um grupo de jovens, eu falei assim, Deus é Deus, Deus não é Merlin, aquele mágico, né, abre a cadáver e alguma coisa acontece, o milagre muitas vezes vai acontecendo de maneira gradativa, e talvez se ele acontecesse a um só tempo, a gente nem percebesse que era um milagre e não estivesse pronto para tanta coisa, então, nós temos o poder de decisão, nós temos o poder, todo mundo se preocupa, ah, como é que eu vou criar um hábito, cria um hábito em 21 dias, um hábito é simplesmente uma decisão, à medida em que você senta para ler todo dia, porque você sabe que precisa e que é bom, você gera, você cria aquele hábito, se torna um leitor, então, eu preciso tomar decisões racionais e, obviamente, do ponto de vista emocional, encontrar a fundamentação para aquilo, encontrar uma fundamentação que preencha também aquele lado emocional, aquele lado afetivo, aquele lado do prazer, o próprio cérebro da gente, falando de neurociência mais uma vez, nós temos um sistema de recompensa, então, quando eu penso em fazer alguma coisa e eu recompenso a mim mesmo sobre aquilo, eu produzo a dopamina no nosso sistema de recompensa, que me faz querer fazer aquilo novamente, entende? Então, assim, se a gente vai para a casa da namorada e foi muito bem tratado, teve um cafezinho, biscoitinho, a sogra riu, você fala, caramba, gostei da sua família, quero ir lá sempre, porque o cérebro entendeu que aquilo é bom e, às vezes, em que a gente vai e foi terrível, a sogra maltratou, o café estava gelado, nem teve café, o cachorro latiu, a pessoa não vai mais, então, nós precisamos, para tudo, pensar nessa questão da recompensa, no entanto, eu acho que um grande mal da nossa sociedade de maneira geral, independente do Covid, a gente já estava desse jeito, é um imediatismo, é querer a recompensa de maneira muito grande, né? E o japonês tem uma filosofia que é o contrário, ele fala do kaizen, que é o 1% ao dia, e a gente tem uma filosofia meio mega, mega romana. na verdade, professor, existe também pessoas, por exemplo, que, independente da fé delas, elas são pessoas que vivem brigando com a vida, né? Então, por exemplo, você acorda, está um dia lindo, de sol e tal, você fala, bom, eu vou arrumar um cantinho aqui dentro de casa mesmo, no quintal, vou descer no prédio, vou dar um jeito de colocar, nem que pôr a mão, um pedaço do cotovelo, alguma coisa, para tomar o sol, porque faz bem, me ajuda na imunidade, vou aproveitar e vou lavar roupa, porque daí vai secar rápido, vou abrir a casa, ela vai ficar toda clara, vai ser bom e tal. Aí, essa pessoa, a outra pode dizer, ai, um dia tão lindo, de sol, e a gente não pode sair, eu não posso nem ir na praça, não sei o que e tal. Aí, passa a pandemia, a pessoa que é otimista, ela sai de casa, aproveita o sol, vai para a praça, aquele que reclamou, que não podia ter saído de casa, porque era pandemia, vai dizer, nossa, mas um sol desse, acho que eu vou ficar em casa. O senhor concorda, que tem gente que pensa assim? E aí, você não pode atribuir isso, a Deus, ah, então, Deus está no comando, Deus está acima de tudo, não, as decisões, elas são suas, e Deus pode te ajudar, ou não, dependendo da sua crença, mas quem decide o que vai fazer, é você, não é? Com toda certeza, né? Um dos pressupostos, a meu ver, isso é uma opinião, até pessoal, uma conclusão, é que se tem uma coisa que Deus parece não gostar, é da ingratidão. a própria ingratidão, a reclamação, e o narcisismo, deu origem ao inferno, até onde a gente sabe, até onde a gente sabe, Lúcifer não desceu, porque era grato, ou feliz com o céu, não, a minha posição está boa, mas eu quero algo melhor, não, ele era ingrato por completo, então, a ingratidão, para mim, é um dos pecados fundadores do inferno, e o Robert A. Emmons, é um cientista também, que fala sobre o poder da gratidão, porque as pessoas mais gratas, são mais felizes, menos propensas à ansiedade, menos propensas à depressão, se recuperam mais rápido de doenças e fraturas, por exemplo, e a Bíblia vem dizer a mesma coisa, né, para que a gente possa dar graças a tudo, a todo momento, a todo instante, por aquilo que tem recebido de Deus, então, assim, e as pessoas que são boas em inventar desculpas, elas normalmente não são boas em mais nada, então, eu posso inventar desculpinha de dizer, o dia não está bom, eu não estou a fim de sair, porque está sol, aí, quando chove, piorou, pensei que ia melhorar, piorou, a Rua Lagoa, e aí, sucessivamente, então, essa mudança que se busca há tanto tempo, quando eu digo há tanto tempo, é tanto tempo, desde Aristóteles, a eudaimonia, a busca pela felicidade, a busca pelo que não se tem, mas entendendo que a felicidade não é um lugar, mas um trajeto, ela precisa fazer parte da gente, existe um gráfico de felicidade também, Cris, que ela mostra o seguinte, pessoas, é outra pesquisa científica, que mostra o seguinte, pessoas que ficaram paraplégicas, elas ficam extremamente infelizes, sabe, assim, nível de felicidade lá embaixo, porque ela perdeu os movimentos, para ela, o mundo não tem mais graça, e para continuar vivendo, ela precisa começar a se apegar àquilo que é bom, então o gráfico de felicidade dela vai subindo, enquanto que aquela pessoa que lá em cima ganhou na Mega Sena, ela tem tudo no mesmo dia, ela tem a sensação de que pode tudo, pode tudo, e quanto mais ela compra, menos falta para ela ter, então ela começa a ter a sensação de que está ficando infeliz, e há um determinado momento que esse gráfico e esse outro gráfico aqui, um baixando e o outro subindo, é que se encontra, então o nível de quem ficou paraplégico, o nível de felicidade, de quem ganhou na Mega Sena, em algum momento ele é o mesmo, um porque buscou a infelicidade, outro porque buscou a felicidade, então mais uma vez, é uma decisão nossa, mais uma vez entra o vigiai, que você falou aí também. Agora, como que a neurociência pode ajudar as pessoas que quando elas estão rezando, orando, meditando, aparecem esses pensamentos negativos, ou então às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer uma viagem, vai ser maravilhosa, daí elas falam, ai meu Deus, a estrada, ai eu tenho medo de carro, então eu tenho medo de avião, ai será que eu vou ficar um tempo fora e vai acontecer alguma coisa com a minha família? Esses pensamentos, às vezes tem pessoas que tem isso recorrente, embora ela tenha fé, ela acredite, ela vai ao culto, ela vai à missa, ela vai no budismo, ela vai no candomblé, seja onde for, mas em todas as crenças, eu imagino que tem pessoas com esses pensamentos, que são pensamentos negativos e que são recorrentes, e muitas vezes, não é só que a pessoa não tenha fé na crença dela, mas que é uma coisa que vem mesmo, a neurociência pode ajudar uma pessoa assim? Com certeza, eu vou fazer uma explicação de trás para frente do que eu publiquei no meu último canal no YouTube, é assim. Como chama seu livro? Ah, o meu livro eu tenho dois, um não está aqui, um eu tenho nas minhas mãos aqui, é o Segredos de uma Mente Aprovada, esse aqui é quem está buscando passar em concurso, vestibular em mim, e o outro não tem a coisa que estamos falando aqui, essa mudança de atitude, que é o Poder da Mulher. E lá no meu canal no YouTube é João Paulo Gurgel, então lá tem um disponível de vídeos, palestras, então vamos embora. Você pega uma pessoa que ela é negativa, pessimista, extremista, aquela que é 880, rotuladora, aquela pessoa que tem poucas realizações na vida, aquela pessoa que tem altos e baixos, julgadora, essa pessoa... O que é uma pessoa rotuladora? É aquela pessoa que rapidamente ela quer dar um título para alguém, aquela ali não presta. Aquele ali ficou rio e deve ter sido roubando. Isso não é julgamento? É um julgamento, o julgamento, na verdade, ele acontece quando ele está, a pessoa está diante de um sim ou não. Para ver um julgamento, alguém tem que trazer para mim as opções, entende? Então, é um julgamento ali. Alguém apresenta um fato e outro apresenta um fato oposto. Então, vamos decidir entre os dois. A pessoa rotuladora não há nem sequer vento de que haja algo contra alguém, mas ela queria. Entendi. Eu diria que a rotuladora é até pior. Entende? Ela olha e diz, ah, é assim, ah, conheço pessoas assim, bati o olho e já sei. É isso? Nós vemos jovens hoje, do nada. Ela julga alguém do nada. Então, nesse sentido, essa pessoa que tem esse comportamento, ela é uma pessoa que passa por esses pensamentos automáticos negativos que falamos aqui. Só que esses pensamentos automáticos negativos surgem quando, normalmente, nossa crença sobre nós mesmos se torna consciente. Então, nós temos crenças. Algumas das crenças que nós temos sobre nós mesmos, nós não somos conscientes dela. O nosso subconsciente é mais poderoso do que o próprio consciente. Mas, a partir do momento em que eu percebo que eu tenho crenças, de fato, verdade, o que são crenças? São verdades absolutas que eu acredito sobre alguém ou sobre mim. Então, eu tenho crenças sobre mim que são negativas, que eu entendi que eu as possuo, eu começo a ter os pensamentos negativos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se a gente for atrás e analisar o que é que é, o que é que são essas crenças negativas, são situações em que a gente identifica como eu não gosto de mim, eu não acredito no meu potencial, eu não sou capaz. Por isso que a gente fala que uma pessoa negativa, muitas vezes, é digna de pena. Pena é um termo muito pesado, mais misericórdia. A gente se, sabe, se livrar do nosso conceito de ter sido magoado por ela, para entender que nela reside um déficit muito grande de amor, de atenção, de carinho. Então, essa pessoa, quando ela vai analisar o passado dela, foi inscrito aqui no sistema límbico, emocional dela, várias informações negativas sobre ela. Possivelmente, ela foi, normalmente, nos treinamentos, atendimentos que eu faço, eu vejo que são pessoas que são frutos de um pai exigente e de uma mãe omissa. Aquele pai que exigia e que comparava, que dizia, você não é nada, você nunca vai ser nada, você não presta, e aquela mãe que ficava, o que é que eu posso fazer? Então, isso foi gravando no subconsciente dessa pessoa informações negativas sobre ela. E, automaticamente, gera nela uma consciência lá na frente, quando ela começa a se dar mal porque tudo está dando errado, ela começa a perceber, cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí, ela percebe, mas não toma nenhuma providência. Então, ela vai continuar com os pensamentos negativos. Essa pessoa que você falou, uma pessoa catastrófica, que tem um catastrofismo enraigado muito grande, enraizado em si, ela é uma pessoa que não acredita nem nela, nem em Deus. Porque, se vai acontecer um acidente comigo, eu não dirijo bem, ou então Deus não está dentro de mim. então, essa pessoa, ela tem esse sentimento de menos-valia, esse sentimento negativo sobre ela, e aí que a neurociência revela, desvenda, mostra, e a pessoa vai para uma outra área amiga, correlata, da neurociência, que é a própria psicologia, que é algum tipo de terapia que ela vai procurar para identificar esses bloqueios e trabalhar esses bloqueios que existem nela. E também a questão da própria inteligência emocional, aplicar isso, que você sabe, ao seu dia-a-dia. Então, é um exercício, um exercício. Agora, as pessoas estão colocando na mão do professor devido a educar o filho, na mão do terapeuta para poder mudar a minha vida, na mão do mentor financeiro a decisão de encher minha conta de milhões de reais, e nós temos participação na nossa vida. Volta aquela frase do professor Karnal, nós somos sócios maioritários da nossa vida. Agora, professor, isso também é atribuído a Deus, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu, de vez em quando, falo aqui da história que eu acho muito engraçado, que a pessoa ia na igreja e todo dia dizia, Deus, me ajude a ganhar na loteria, um dia Deus falou para ele, pelo menos, compre o bilhete. Então, assim, a sua parte você precisa fazer. Então, assim, a gente deve ser otimista, isso faz muito bem para o nosso cérebro, faz bem para o nosso corpo físico, mas se você junta isso na espiritualidade, você faz a sua parte e acredita que Deus vai te ajudar. É isso. Com toda certeza. Normalmente, as ações entre aquilo que Deus faz e aquilo que nós fazemos, normalmente a percepção é um pouco errada sobre ela. Eu vou voltar aqui no meu próprio passado um pouco. Quando eu comecei a minha carreira como professor, eu acreditava que a melhor forma de ser o melhor professor do mundo era sabendo muito. Então, eu estudava desesperadamente. E eu esqueci muito de trabalhar a questão da parte humana, dos relacionamentos. Só que, quando eu comecei a tentar trabalhar isso, eu percebi que em mim mesmo havia alguns bloqueios. Eu não conseguia me relacionar bem. Eu era muito distante das pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar isso. A trabalhar isso. E hoje, eu tenho, depois de tantos anos no magistério, mais de 20, hoje eu percebo que essa minha mudança para comigo, para com Deus, para com as pessoas, trabalhar o que foi feito em mim, porque, normalmente, nós oramos para mudar o mundo. Senhor, eu mudo o Brasil, Senhor, eu mudo o presidente, Senhor, eu mudo o meu marido, Senhor, eu mudo não sei quem. Quantas vezes nós pedimos para Deus mudar a gente? E eu, por ação divina, eu percebi isso lá atrás. E, ao mudar a mim, eu percebi que a minha vida deu um salto. E aí, agora é claro que depende muito do nosso esforço. Eu fui atrás de processos que me ajudassem a isso. Antes de eu cuidar de pessoas, eu busquei cuidado para mim, que é aquela resposta da oração que a gente estava conversando aqui. antes de eu tocar a mão sobre a vida de alguém, eu toquei sobre a minha vida. Eu percebi que a minha não estava do jeito que eu queria. E aí, fui atrás. E temos que trabalhar nessa manutenção, porque nós somos tentados o tempo todo a cometer os mesmos erros. É próprio da humanidade. e, obviamente, não deixei de estudar e não deixei de sentar, abri o livro. Então, assim, basta... Tem gente que olha para mim e fala assim, mas você tem muita sorte. Eu voltei para o Brasil tem uns oito meses. E eu vi pessoas dizendo assim, ah, mas você tem muita sorte. Você já voltou e já foi convidado para os melhores lugares de novo, está com seus programas aí online. Eu falei, tá, deve ser. Eu costumo a não discutir. Aí dentro de mim, eu falei, a sorte, basta eu deixar de estudar uma semana ou talvez alguns dias e a minha sorte se vai. Basta eu deixar de me conectar ou agradecer a Deus e essa sorte, sabe que o seu do sorte se vai. Então, existe um esforço. Botar o joelho no chão não é sorte. Sentar numa cadeira, sentar à mesa para estudar, abrir livros, não se trata de sorte. A questão é que as pessoas continuam acreditando em fórmulas mágicas, enquanto que o poder reside na nossa capacidade de ação. E Deus só vai agir. Deus nunca encontrou nenhum dos grandes sem fazer nada. Todos aqueles que Deus encontrou para fazer alguma coisa, eles estavam esperando, mas não esperando da espera sem fazer nada, como diz o Portela, para mais de esperançar. Esperar, fazendo algo e acreditando que algo pode ser melhorado ainda em cima daquilo que estou fazendo. Professor, qual que é a sua religião? Porque o senhor cita muito a Bíblia, né? O senhor é evangélico? Sou. E o senhor é de qual religião? Eu sou cristão evangélico, né? No caso, eu fico católico muitos e muitos anos, tenho muito respeito, muito carinho pelo movimento da renovação carismática, participei, fui coordenador dentro da igreja, mas nessa minha ida para a Inglaterra, Deus operou as coisas de um jeito e a gente teve esse encontro com a religião evangélica, né? Mas, confesso a você que não vejo fronteiras, vejo fronteiras em ritos, mas não em ação. Mas tem muitas denominações evangélicas, o senhor é de qual? Eu faço parte da Igreja Batista, a Batista da Lagoinha. Não sei se podia falar o nome, mas falei. Não, claro, claro. E ela é ligada àquele pastor Henrique Vieira, que é da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro? É ligada ao Márcio Valadão, de Belo Horizonte. Ele é que é o fundador, digamos assim. e o meu pastor foi lá em Swindon, que eu conheci, o pastor Flávio Luiz. Então, a simplicidade dele foi a simplicidade que me tocou. Eu sei que não é um caso, que é um caso isolado. Eu fui muito maltratado uma vez por um padre, assim como eu fui muito bem tratado e fiquei muito amigo de outro. inclusive não vejo distinção, não pelas pessoas, mas a humildade do Flávio me tocou, assim como também já conheci pastores que não me atraíram. Mas essa humildade, por momento, eu acho que o encontro, eu acho que a situação, ela contribuiu para que eu quisesse mais daquilo naquele momento. E aí, naquele momento, despertou a coisa que eu considerei principal, que foi a sede por aprender. Então, hoje, eu declaro abertamente nas minhas redes sociais que eu não consigo entender a neurociência sem entender a Deus. E também não consigo separar as coisas. Eu acho que o maior biólogo, o maior cientista, o maior químico, o maior físico é Deus. Porque dele, e para ele, são todas as coisas. Eu só acho que, durante a pandemia agora, as pessoas ficaram mais espiritualistas, porque as pessoas dizem assim, vai ter um novo normal, vai ter um novo mundo. de repente, você escuta uma outra ala dizendo assim, ah, ninguém vai melhorar. Quem está ruim vai ficar pior ainda, quando voltar tudo vai ser pior ainda. Mas eu vejo que tem muita gente rezando, muita gente procurando, muita gente orando. Nunca se, acho que nunca se falou tanto nessa palavra meditação. Muita gente falando sobre isso. Então, eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, juntando a ciência com a sua espiritualidade. A gente percebe que, não somente dentro da neurociência em si, mas se a gente analisar o estudo das sociedades, a sociologia, a filosofia, as grandes crises têm a capacidade de unir as pessoas. Seja em solidariedade, seja em medo, seja em cooperativismo, para tentar sobreviver àquilo que tem acontecido. Eu até costumo dizer que eu percebi que boa parte da união entre o povo na Europa se deveu às guerras, às catástrofes que passaram no Brasil. Nós não testemunhamos muito disso. Nosso último período, talvez, perigoso, tenha sido a ditadura militar, período que uniu a população no âmbito geral. mas eu espero, eu não posso dizer que sei de números, mas eu espero realmente que as pessoas estejam se espiritualizando, até aqueles mais religiosos que abandonem a religião, a religiosidade, para se tornar, de fato, mais espiritualizados. Eu não acredito em segregação, eu não acredito em separação, eu não acredito que eu não possa ter um amigo católico como eu tenho um amigo espírita, como eu tenho... Eu acho que independente, cada um crê da maneira que lhe convém, mas o que eu acho importante é crer, o que eu acho importante é entender que acima de nós temos um Deus que opera visivelmente, eu acho que para algumas situações na minha vida, outro dia eu brinquei com a minha filha mais velha e falei, acho que Deus tem uma foto minha na carteira dele, porque está tudo dando muito certo, e eu acho que quanto mais grato, mais a gente tem recebido. E quando a gente resolve tirar, as pessoas falam, eu sou evangélico, você não é evangélico, assim como um católico também é, de certa maneira, evangélico, se você vive o evangélico, você vive o evangélico... É cristão, todo mundo, evangélicos, católicos, todos são cristãos. É cristão, mas se a gente vive e respira o que está escrito nos evangélicos, então nem aí encontramos diferença. Como eu te falo, na minha visão, as diferenças estão em ritos, em hierarquias, mas isso não me muda, o que me muda é a palavra de Deus. eu não sou, mas não somos cristãos por sabermos o que fez Jesus, mas somos cristãos por viver como Jesus viveu. Aí eu acho que é a grande diferença. Talvez aí é que as pessoas percebam que por que não está dando certo? Aí eu te pergunto, você está fazendo ou vivendo? É como uma vez, chegou um seminário meu, um seminário de inteligência emocional, foi lá em Woods, lá no Dream Park, chegou uma moça para mim muito pretenciosa, até não tinha de si, ela assim, ela falou, professor, eu vou embora. Você não está gostando? Ela disse, não, tudo que você está dizendo aqui eu já sei. Eu acho que eu estou um pouco à frente das pessoas aqui. Você já sabe tudo? Sei. Por que não está falando em prática? E aí ela ficou, A, B, C, e não conseguia mais dizer nada. Então, assim, eu acho que talvez o pior tipo de cego nessa situação é aquele que sabe, mas não põe em prática. Não adianta a gente saber que, sabe, que Deus, nem que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os livros do campo e está preocupado por qualquer coisa que tenha me acontecido naquele dia. Bati um carro, não vou dormir. Então, a gente precisa se esvaziar mais das coisas. As coisas nos foram tiradas. O poder de compra nos foi tirado. Não importa quanto dia você tem, o choco está fechado. Então, é até como eu vi também, Cris, em algumas brincadeiras. Tem gente que diz assim, rapaz, eu encontrei minha mulher dedicada. Você até que não é gente boa? Então, assim, é o momento de viver com os filhos, é o momento de valorizar o relacionamento, é o momento de valorizar o auto-relacionamento. É um momento em que a gente precisa, de fato, se conhecer e se reconhecer. E quanto mais a gente olha para si, a gente acaba sentindo a vontade e a necessidade de acessar Deus. pelo fato de nós termos imagens e semelhanças. E também, eu penso que desperta a solidariedade. Você está dentro da sua casa, com comida, com tudo, você pensa, não, se eu sou uma pessoa que, aliás, se você for um cidadão, já basta para ser solidário. mas se você é uma pessoa de fé, eu diria que você tem que ser solidário duas vezes. Você tem que compartilhar, você tem que ajudar e entender também o momento que o outro está vivendo, porque as coisas de maior necessidade, digamos assim, os alimentos básicos, subiram, que foi uma barbaridade. então, a gente que tem um pouco mais precisa ajudar os outros. Isso faz parte da cidadania, faz parte da fé e também é uma maneira de ser grato ao que a gente tem. Não é? a fé sem obras é vazia. Pois é. Agora, o senhor, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente é grato? O senhor disse que na oração sobe a serotonina, a dopamina, e quando a pessoa é grata com a vida, ela agradece de verdade, enfim, essa gratidão mesmo, acontece alguma coisa também com o cérebro? Com toda certeza. Essa gratidão faz com que a gente já reduza esses níveis de cortisol relativos à preocupação, melhora o sono, a pessoa grata, ela tem um sono mais profundo e quando ela tem um melhor sono, ela normalmente tem uma melhor circulação, uma melhor respiração, uma melhor atividade sexual, ela dorme e se preocupa menos, essa pessoa consegue muitas vezes se livrar de edemas, a pessoa preocupada ela incha. Olha que interessante, né? Esse cortisol faz aumentar a retenção que sai do nosso corpo e a pessoa incha, ela aumenta de peso e não sabe porquê. A hipertensão arterial é uma consequência, então aquela pessoa que é mais grata, ela não tem tanta hipertensão arterial, ela pode até baixar os níveis que ela vinha tendo nos últimos momentos. Inclusive, a questão da própria, porque eu falei a parte sexual, é a questão da reprodução. Existem vários relatos de casais estressados que tentavam ter filhos. E aí eu te pergunto, animal de cativeiro consegue se reproduzir com facilidade? Não. Você põe um casal de ursos lá no zoológico, eles não reproduzem com facilidade pelo fato de que eles estão em um ambiente estressante, pessoas passando, meninos gritando, carros cozinhando lá fora, então ele está estressado. Os corpos entendem que gerar um filho naquele lugar é perigoso. Aquele filho vai nascer e vai morrer. Então o corpo não gera aquele filho, não desprende essa energia. Então as pessoas ingratas, inconstantes, infelizes, reclamonas, elas tendem a ter uma redução da testosterona, da progesterona, do estrogênio. Então a contagem de estomatozoide do homem diminui, a ovulação da mulher também. Então por quê? Porque o corpo entende que o ambiente não é propício. Então a gratidão tem sido apontada, não só com aquela mãozinha junto, porque tem gente que gratidão para isso, gratidão para lá cura balela. Acho que ela tem que ser sentida realmente dentro para fora e não do Instagram para o meio do mundo. Tem que ser uma coisa real das pessoas. Então eu acho que essa pandemia ela está aproximando a gente de uma realidade. As pessoas estão sendo mais elas, estão assumindo o cabelo que tem, o humor que tem, a casa que tem. E é óbvio que esse momento tem o seu lado importante, ainda que muito triste seja, muito complicado para quem perdeu o vídeo, para quem perdeu o negócio, para quem perdeu o emprego. Como você falou, nesse momento nós estamos podendo nos suprir e até ajudar alguém, mas tem pessoas que estão passando momentos realmente de muita dificuldade. E o que o senhor diria para as pessoas que perderam seus entes queridos, seus amigos, essa história de viver, de vivenciar esse luto, ela é uma dor, é um sofrimento muito grande. Por mais que você tenha fé, que você acredite que a pessoa volta para Deus, que a pessoa vai reencarnar, enfim, seja qual for a sua crença, o momento dessa separação ele é muito duro. E acho que na pandemia o que soma é o fato de não poder ter um velório, porque daí você não vai processando, olha eu aqui dando uma... Mas não é verdade? O velório é até para que você vá processando na sua cabeça que realmente a pessoa foi. E da maneira como está sendo feito hoje, até por uma questão de saúde de todo mundo, é uma maneira mais difícil ainda. o que você diria para essas pessoas? Como é que elas podem continuar a vida mais otimista ou ter a gratidão por quem for? Enfim, é difícil, não é, professor? É muito difícil. Eu diria que nada do que eu possa dizer agora vai aliviar o dobro, mas talvez possa ajudar a entender que isso é um processo. não é porque você ouviu um professor, um psicólogo, um padre, um pastor, falando sobre aquele momento que a dor vai sair. Eu acho que esse mecanismo basicamente é impossível. Entretanto, o que eu posso dizer é que essa vida para a gente é uma passagem. Nós vivemos muito pouco tempo na Terra, muito pouco tempo mesmo. Tem muitas árvores que vivem tantos anos a mais que nós. e aqui nós estamos e um dia vamos. É a única certeza que nós temos. A saudade é imensa, mas essas pessoas elas não deixam de viver na nossa mente, na nossa história, no nosso convívio. Recentemente eu vi uma pessoa muito próxima da minha família, não ninguém da minha família, mas próxima, se foi e a gente se queixou muito sobre isso. Tantos pedidos, tantas orações, mas quem sabe quais sequelas ela teria, quem sabe qual seria a vida, quem sabe ela não cumprir o seu papel, mas quem sabe é Deus. Então nós não temos esse poder de dizer quem fica ou dizer quem vai. Eu tenho até a impressão, Cris, que nós que ficamos é que sofremos mais, porque eu creio que o outro lado deve ser muito melhor, infinitamente melhor do que aqui. Então, é compreender que é um processo, é compreender que essa dor ela vai sendo amenizada, a saudade nunca, mas a dor vai sendo amenizada com o tempo. Nós vamos em breve poder falar dessas pessoas que se foram com muita alegria, e não com esse coração pesado desse momento agora e se cuidar. E se cuidar porque nós somos importantes para alguém. Às vezes, quando eu esqueço a máscara e tenho que voltar para o carro, meu Deus, esqueci a máscara, eu tenho que voltar um quarteirão, um golpe ou dois, eu volto pensando mais nos outros do que em mim. Eu não quero transmitir para os meus pais, eu não quero transmitir para os meus filhos, eu tenho que me resguardar, porque a minha missão ainda não chegou ao fim, pelo menos na minha concepção nessa terra e para muita gente também ainda há muito o que viver. Então, é lembrar, sim, das pessoas com carinho, com saudade, é agradecer por ter tido a oportunidade de ter vivido com elas todos esses anos e entender que isso é uma passagem, que em breve estaremos todos num plano superior, num reino que, com certeza, não tem nada parecido com essa pandemia. E aí, professor, a mente da pessoa ela vai também acalmando, as orações delas vão, esse sofrimento ele vai diminuindo, não por uma questão de esquecimento, mas até por uma questão de sobrevivência. Quando o senhor diz que a pessoa precisa se cuidar, não é só em relação à pandemia, claro, isso hoje é necessário e ponto, não há o que discutir, mas quando o senhor diz em se cuidar, essa coisa de tomar um pouco de sol, de ser grato à vida, de ler alguma coisa diferente, de distrair um pouco a sua mente, é isso? Com certeza, cuidar da sua saúde, sabe, se preocupar menos com aquilo que não se leva, que achou não tem gaveta. Eu me lembrei agora do processo de sepultamento de Alexandre o Grande, ele pediu para ser sepultado com todas as joias, para que as pessoas vissem que aquilo seguiu à frente do cortejo e não levava, com todos os médicos à frente, para que as pessoas vissem que nem todo o acesso à medicina é capaz de muitas vezes nos devolver a vida, então realmente é passageiro, mas enquanto nós estamos aqui, que cuidemos bem daquilo que temos, sabe, que a gente possa cuidar, se esse corpo é a nossa casa aqui na Terra, então que ele seja bem cuidado, que ele seja hidratado, que ele seja alimentado, que ele tenha todas as vitaminas, que eu possa ter um bom sono e que eu possa proporcionar isso para as pessoas também. Acho que os que têm filho aqui, que nos assistem agora, sabem que eles são a nossa continuidade, então um dia a gente vai, mas eles ficam e eu preciso deixar neles o melhor, mas eu fico pensando assim, é um pensamento meio egoísta, mas eu fico pensando, quando é que eu vou ir, né, então eu penso muitas vezes, não quero ir agora, porque eles não estão prontos, então a gente só quer deixar quando eles estiverem prontos, mas muitas vezes aqueles que se foram também já cumpriram a sua missão sobre a Terra, então é algo que a gente tem como aliviar, e essa dor passa porque o cérebro vai entendendo, cada vez mais os picos de adrenalina vão sendo menores, né, a gente tem aquele processo de luto, por isso que o ritual de passagem é interessante, porque ele informa para a gente que a pessoa se foi, por isso que muitas vezes as pessoas perderam um filho na guerra, ou alguém foi sequestrado, sumiu, nunca voltou, por isso que dói tanto não ter tido aquele ritual de passagem, aquele enterro, para que ela entenda que aquela pessoa voltou ali ao solo, como é a nossa tradição, ainda que fosse uma tradição de queimar a pessoa, tradição viking, enfim, mas nós não tivemos o nosso próprio ritual de passagem ali com aquelas pessoas, então é como se o ciclo não tivesse chegado ao fim, e parece ser brutal, porque a gente quer estar ali até o último momento, e refletindo um pouco sobre essa questão da pessoa ser enterrada num saco plástico dentro do caixão, que é o que está acontecendo, a missa ser online, entenda, vamos entender, aquilo é o corpo, aquilo é pó, e ao pó voltará, a pessoa que nós amamos, estimamos, ela não reside mais ali, aí eu lembraria mais uma vez a Bíblia, quando Maria Madalena entra e pergunta, cadê os meus senhores, por que você está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Então, morre aqui, ressuscita lá em cima. Ah, que bom. Nossa, professor, o senhor bem disse, que às vezes a gente está ouvindo e a gente não sabe se é pastor, professor, biólogo, muito bom, gostei mesmo. Professor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas? ou explicar alguma coisa que eu não te perguntei? Eu acho que a gente tem que ter sede, eu acho que a gente tem que ter sede por conhecimento, né? Quando eu comecei a buscar um conhecimento sobre neurociência, sobre inteligência emocional, foi para mim, foi para mim, eu precisei do momento da minha vida, nós somos perfeitos, às vezes é muito difícil você ver alguém falando assim, acreditar, será que eu posso aprender isso? Claro que pode, pode colocar isso em prática, então tenha sede de aprender, tenha sede de melhorar, tenha sede de conhecer mais a si, a conhecer mais a Deus, a conhecer mais as pessoas que estão do seu lado e se ame, ame, ame a si mesmo, ame a si mesmo e busque para si aquilo que é importante, seja para o crescimento, seja para o amadurecimento, seja para a prosperidade financeira, enfim, procure buscar esse crescimento, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, fica também aquela dica bíblica, buscar as coisas do alto e as demais que nos serão dadas por acréscimo, e nós somos coisas do alto por sermos imagem e semelhança, não no sentido narcisista nem egoísta, mas no sentido de entender que eu sou uma estaçãozinha transmissora da mensagem de Deus para quem está perto de mim também, quanto mais eu transmito, mais eu recebo, era isso, Cris. Tá legal, professora, olha, muito obrigada por repartir aqui com as pessoas do canal Angelini o seu tempo, o seu conhecimento, e principalmente por você ter tirado o seu precioso tempo dos seus cursos, tudo, para ter dado essa entrevista. E eu pergunto a você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo, se você gostou, deixe aqui os seus comentários, compartilhe com as pessoas, e também se inscreva aqui no canal Angelini e deixe o seu like. Muito obrigada, professor. De nada, Cris, estou sempre à disposição, quando precisar, você tem meu contato. Tá legal, obrigada, professor, obrigada. De nada, só tchau. Tchau.